O Dia Nacional do Idoso é comemorado no dia 1º de outubro. Para celebrar a data, a Comissão de Defesa e Amparo aos Direitos de Idoso da OAB do Rio Grande do Norte promove no próximo sábado a segunda ação solidária de valorização à pessoa idosa. Este é o assunto da nossa entrevista agora com o advogado André Arruda, que é vice-presidente do Conselho do Idoso de Natal. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Essa data, no dia 1º de outubro, marca o dia que entrou em vigor o Estatuto do Idoso. Isso, exatamente. Como o senhor, que advoga em casos de idoso, como faz o balanço da aplicação do Estatuto aqui no nosso estado? Bom, o Estatuto hoje, nós temos a maior ferramenta hoje de proteção dos direitos da pessoa idosa no âmbito nacional. Infelizmente, o país hoje atravessa por uma grande crise de violência, incluindo a violência contra o idoso, que também traz com que haja o desrespeito desse Estatuto. E é isso, na verdade, que alguns mecanismos, como a OAB e os conselhos, trabalham nessa proteção de violência. Para você ter uma ideia, só no ano de 2017, mais de 33 mil denúncias foram feitas pelo DISC-100 da Secretaria de Direitos Humanos Nacional. E isso ocasionou em mais de 68 mil violações nesses direitos. No Rio Grande do Norte, tivemos mais de 1.600 violações. E, na verdade, nós sabemos que isso é apenas uma parte das violências que acontecem contra o idoso. Porque, na maior parte disso, as violências não são denunciadas. E por que não são denunciadas? Justamente porque elas são cometidas por pessoas próximas, parentes, filhos, netos, genros, noras. E aí, na verdade, o idoso não se sente à vontade de fazer a denúncia. Mas qualquer pessoa pode e deve denunciar, né? Qualquer pessoa que toma conhecimento dessa violência tem a obrigação de denunciar aos agentes públicos, nas delegacias mais próximas, no Ministério Público do idoso, aos conselhos. Porque, na verdade, a omissão se torna um crime contra a violência. E todas essas questões também podem ser abordadas nesse evento que vocês vão realizar sábado, né? Como vai ser a programação? Bom, nós temos uma programação um pouco extensa. É uma programação, na verdade, que traz orientações do direito da pessoa idosa. Traz a apresentação, de forma gratuita, da cartilha contra a violência da pessoa idosa. Teremos momentos também de lazer, de descontração para esse idoso. Teremos outros momentos de assistência à saúde, assistência jurídica para quem precisar de algum advogado de forma gratuita. A UAB vai estar disponibilizando vários advogados nesse atendimento. E isso acontece sábado, né? A partir das 8h30 da manhã, no Parque da Juana. E você está me falando que vão disponibilizar também ônibus, né? Para os idosos. Bom, temos algumas parcerias, alguns parceiros que conseguimos ao longo desse trabalho, inclusive com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Natal, que nos ofertará com alguns ônibus. Então, os interessados de grupos, como os pastorais da pessoa idosa, os abrigos dos idosos, ou qualquer uma outra instituição, como associações, que tenha grupos de idosos que que queiram participar, é só entrar em contato conosco e que nós vamos agendar, na verdade, que um ônibus, tanto apanhe esse idoso, como o alterno do evento, possa deixar ele naquele local. E além desse evento do sábado, vocês também estão programando outros eventos ao longo do mês de outubro? Sim, nós estamos sempre trabalhando durante todo o ano com diversas situações voltadas para o idoso. Agora, em outubro, em parceria também com a Secretaria de Mobilidade, estamos fomentando uma campanha de proteção contra o direito do idoso no trânsito. Que vai ser uma campanha, na verdade, onde a gente vai poder utilizar diversas ferramentas, tanto nos ônibus, quanto nos painéis eletrônicos, para alertar justamente a sociedade quanto ao cometimento dessa violação de direitos. Tá, ótimo. O advogado André Arruda, vice-presidente do Conselho do Idoso de Natal, muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.